olá sejam muito bem vindos eu sou jenildo souza este é o canal sertão sincero bela manhã pessoal aqui no sertão visual diferente aí mas esse é o meu visual normal aqui pessoal que estou trabalhando ok então eu quero mostrar pra vocês não é e a nininha não está aqui né mas quero mostrar um serviço que eu estou fazendo aqui como mostrei para vocês dias atrás nós tínhamos feito uma plantação aqui de macaxeiro e meu filho não é e nós temos ali pessoal um monturo outra é designação de monturo né monturo também é um lugar onde a pessoa pessoal respondeu aí é a montoa lixo não é e taca fogo aí aqui às vezes até é pedaços de madeira de galho o que não dá pra gente usar como adubo pessoal que tem muito excesso aí a gente acaba queimando e o lixo também não é a nininha achou meio esquisito né pessoal você não pode colocar um tipo de adubo né então hoje nós vamos adubar com isso aí nós estamos adubando né mas você não pode colocar isso em hortaliça por exemplo você vai comer né mas a macaxeira por exemplo nem melancia não é ou não pede uma frutífera pode ok então me acompanhe que eu vou mostrar pra vocês qual está sendo o meu procedimento ok olha aqui pessoal estou no meio da plantação tá vendo que aliás está bonitinha ok e aí pessoal é assim que eu tô fazendo ó tá vendo ó aqui é o meu irmão tá peneirando tá enchendo o carrinho e eu trago aqui ó e vou distribuindo é aqui tem mais ou menos pessoal uns 650 a 700 pés então vai ser mais ou menos 1400 que eu tô colocando duas pás em cada um colocou um desse lado e um desse outro e aí aquele espécie de melancia também pessoal e de abóbora que eu andei plantando aí eu vou e coloco também de abóbora tá meio ele requer mais água né pessoal requer água é uma irrigação foliar olha aí tá vendo ó aí já o de melancia não de melancia já tá mais bonitinho e tem outros pés mais bonito que esse ainda pessoal tá aí tá assim olha tá vendo ó como vocês estão vendo ó tô pegando de duas em duas fileiras olha e aí eu vou colocando sempre duas pás né uma de um lado outra de outro isso aqui tem uma maneira que o pessoal me ensinou aqui normalmente a pessoa tem que fazer isso chegar a terra no pé de macaxeira né só que esse procedimento aí nós já fizemos ó tem que encostar terra para que eles se desenvolva uma pessoa daqui assim que eu cheguei falou fez sombra chega terra e hoje o processo que nós estamos fazendo é chegando adubo pessoal tá vendo ó olha aí ó essas cinzas ali do lixo que a gente queima do resto de de galho que não dá para aproveitar como adubo aqui ó ok então nós já pegamos aqui essas duas fileiras eu já peguei olha tá vendo ó e olha onde é que tá o carrinho ali ó já já tô mais da metade já tá terminando essas duas fileiras não serviço não pessoal aqui que nós plantamos eu e meu filho foram oito fileiras ok e aí e aí e aí estou nas duas primeiras já passei da metade e vou continuar aqui ok vou mostrar para vocês ali de onde é que nós estamos pegando tá bonito aqui pessoal olha uma lindeza o sertão maravilhoso Deus seja louvado olha aí pessoal tá vendo ó aqui eu tô molhando aqui são quatro partes de molhação entendeu pessoal só que a horta tem que ir mais água então aqui eu tô colocando aqui são duas partes então eu tô colocando molhando uma hora por dia cada parte não tá sendo muito bom tá bom não tá sendo suficiente não pessoal porque a horta requer mais então como eu falei para vocês para eu ficar tranquilo e continuar tendo aquele benefício da da das placas solares tá dentro do orçamento aí então eu tenho que é usar seis horas porque ainda tem a casa da cidade onde meu filho mora olha aí pessoal isso aqui é o monturo tá vendo ó então o que que tá acontecendo a gente tá tá vendo tá vendo tá peneira ali olha a gente pega com a pá encosta o carrinho aqui depois que eu distribuo aí pega com a pá e peneira porque porque isso aqui pessoal tem sim ó tá vendo ó coco folha ali ó quando sobra recesso embaixo do pé de manga porque que a gente tira pessoal não deixa muito porque as cobras ficam embaixo elas são as araracas são pequenininhas aqui pessoal então é um perigo então lá a gente tem que tá olhando onde tá pisando então esse é um monturo como tava muito excesso pessoal às vezes quando a gente vai tacar fogo nisso aqui olha aí o que que acontece aí vem fagulha pra cá ó e acaba furando a mangueira ok então é isso eu vou mostrar pra vocês uma espécie de banana que a gente plantou e que eu já coloquei já coloquei também dessa cinza eles tão bonitinho pessoal teve uns aqui que tava até parece que não ia sobreviver porque a água é pouca também olha tá vendo pessoal não deu pra colocar aquele girador né as pessoas aí ó tá vendo isso aqui era um pezinho pequeno olha e aí eu plantei pé de abóbora junto aí tem outras covas que tem que dá continuidade ok olha aí olha aqui já veio já veio água tá vendo aí tem a melancia aqui tá mais desenvolvida pessoal porque acho que aí tava mais fértil né ou a quantidade de água que vem é maior olha esse pé aí também já saiu da cova tá vendo ó ok aqui foi isso então pessoal a gente plantou dois quatro seis oito e um ali nove covas de banana ok olha já andei jogando ó quantidade dessa cinza né que isso aí é NPK puro nitrogênio fóssil e potássio então esse aqui pareceu que ia morrer né aí eu falei não vou cortar não tinha plantado secaram essas folhas estavam verdes olha aí ela tá brotando a bananeira é uma planta formidável pessoal aí tem essa outra que tá maior mas também tá resistindo porque aqui também tá vindo água mesmo que pouca mas tá vindo todo dia e como eu falei para vocês aproveitei ó tá vendo ó plantei melancia e abóbora o correto aqui é que se tivesse essa esse micro as pessoas girando aí vem o caruru vai nasce bredo né nasce aí sozinho tá vendo pessoal sem plantar tem outro pé de abóbora aí também esses aqui onde a água é vem mais água pessoal já deu mais bredo e os pés de banana estão mais bonitos ok então pessoal eu vou dar continuidade ao trabalho ali depois mais tarde minha querida nininha vai estar conosco que nós vamos mandar abraço para vocês ok vou retornar pra casa lá e guardar o celular e eu também tô cronometrando que eu mandei água agora lá para trás ok pois é pessoal eu tô retornando aqui para casa eu vou levar o aparelho lá para guardar para depois a gente finalizar a nininha resolvi passar aqui próximo ao pé de manga onde graças a deus vai opa que maravilha foi só encostar a mão ela caiu olha que benção pessoal já temos manga madura ok eu vou levar para a nininha por na geladeira porque a gente não tem não tem melancia ainda mas já temos manga aí pessoal aí tá vendo aí veio aqui um danado ó tá vendo ó e já passarinho já veio já já bicou tá vendo pessoal aqui tem que ser esperto porque se não olha aí ó tá vendo ó ó os bichinhos também estão com sede com fome né pessoal de repente aí a a caatinga começa a secar fica desse jeito aí olha tá vendo ó como é que tá a caatinga ó e aí e os bichinhos ó vem aí mas a gente tem bastante aqui graças ao bondoso deus e a gente pode dividir com eles mas aqui também não é nada não a gente corta fora aqui ó que a manga tá saudável ok eu vou levar lá então guardar continuar o meu trabalho ali porque agora já são nove horas onde começou ali sete horas e tem muito o que fazer muito obrigado pelo carinho atenção de vocês aí e mais tarde eu retorno com a nininha para nós mandarmos os abraços para os nossos amigos ok pois é pessoal olha quem tá aqui comigo bom dia meus amores chegou aquela hora pessoal eu dei um tempinho ali o sol agora tá botando torando mas é assim mesmo pessoal nós temos que agradecer a deus que o sol a chuva é só um ser todo poderoso que nos manda aí ok pessoal e deus da inteligência para poder é trabalhar com as adversidades ok pois é atrás da nininha aqui a nininha tava mostrando aqui atrás dela olha olha só pessoal daqui uns dias nós já vamos não tem pessoal olha 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 ali ó ó pessoal olha aí olha que maravilha ó tá vendo pessoal pois é e nós estamos aproveitando aqui a oportunidade para mandar os abraços né mas aqui do sol é vamos ver se tem outro canto aqui porque, rapaz o sol tá, ah aqui melhorou, olha aqui nininha venha pra cá meu bem, vou até tirar o chapéu aí o suor aí já tá tá certo né deixa eu prender o chapéu aqui né, vamos lá nininha tô encantada com a manga daqui que tá lá ó, ela ainda tá verde não dá pra comer ainda não pois é pessoal, é é isso aí, nossos amigos sempre pedem um abraço e a gente dá um abraço com todo carinho, viu pessoal vocês merecem, vocês é que faz o canal Sertão Sincero, tá bom então, e se você não recebeu o seu abraço, pode falar nós gostaríamos de mandar um abraço para Mike Jordani aí de Nova Serrana Minas Gerais, por falar em Nova Serrana, Wanderlei Pereira que está aí conosco também, ok e você, quando pedir o abraço, diga lá a sua cidade pra gente falar aqui, ok pessoal é, Josué Galdino e Marivânia são de Laranjeiras Sergipe, esse casal abençoado que tá com a gente Deus abençoe a vida de vocês, viu casal cada dia mais gostaria de mandar um abraço também para a nossa amiga Talita aí de Santana, São Paulo que tem o canal Talita Mãe de Bebê Arco-Íris tá sempre com a gente aí nos prestigiando sempre mostrando o dia a dia dela e o bebê lindo dela Mateu um beijo Talita ela fez uma joia que é com leite materno fez um negócio lá um procedimento e sai um coraçãozinho coisa mais linda Deus abençoe tua vida ok abençoe o teu canal abençoe o teu esposo a tua família e aproveitando também eu quero mandar um beijo pra mãe da Talita né a Cleo que Jesus te abençoe olha aí, tá vendo Cleo o esposo da Cleo essa família maravilhosa que tá aí curtindo o sertão sincero enquanto chuva aí me disseram teve alguém que disse que São Paulo foi chuva pelo menos na região que essa pessoa tava foi chuva acho que foi minha irmã Nadia que falou isso foi um dia e meio só de sol o resto tudo chuva no mês de setembro né pessoal mas é assim mesmo José José Hildo nosso irmão aí em Cristo é de Recife Pernambuco Deus abençoe a sua vida José a tua família ok só Jesus mesmo pra nos livrar só Jesus mesmo pra unir o povo quem tá com Jesus quem tá com Deus está no caminho certo Deus te abençoe a sua vida viu meu amigo Aparecida Bezerra ela não falou de onde é que é entendeu e ela quer um abraço da nininha né oi minha charada é Aparecida abraço Aparecida que Jesus te abençoe que prazer que prazer você conosco canal bem versátil amiga nossa aqui do Pernambuco ela tem um trabalho na plataforma aí também ok e ela nos contou aí pessoal que o nosso canal foi incentivo pra ela nosso canal e mais outros trabalhos que ela viu aí que ela saiu da cidade e foi pra um sítio agora adquiriu uma propriedade olha que coisa maravilhosa né Vanessa Deus te abençoe Deus te abençoe que você colha bons frutos entendeu esteja sempre com Deus em contato com a natureza pessoal a gratidão é a coisa mais maravilhosa que tem a vida aqui como vocês estão vendo vocês viram que eu tava com chapéu não é bolinho não é de domingo a domingo ok pessoal mas é uma delícia é maravilhoso ser sertanejo ser nordestino ser brasileiro ok pessoal fez uma ótima escolha né exatamente ser sertanejo porque só quem sabe a pessoa que trabalha na terra tem um ditado aí que fala que se o homem do campo não plantar o da cidade não não almoça não janta isso é uma verdade isso é a tecnologia da cidade também a gente aqui que usa tecnologia precisa da tecnologia então todos os irmãos se precisa pessoal mais um dado vou dizer pra vocês que a agricultura familiar aqui genildo e nininha ok 70% do que o brasileiro come é da agricultura familiar não sou eu genildo que tá falando não são órgãos do governo procure aí pena que não é tão reconhecido exatamente a gente trabalha faz assim planta cada coisa cada fruta cada verdura cada legumes e não é tão reconhecido né exatamente entrega às vezes na mão de atravessador já falei pra vocês que a gente plantava aqui eu não planto mais pra vender quanto que é a caixa a pessoa vende aqui a caixa de macaxeira a 30 reais e aí chega lá na feira lá o cidadão põe a 3 3,50 o quilo dizer pra vocês que no mínimo no mínimo uma caixa de macaxeira aqui são 30 quilos entendeu pessoal então quer dizer o homem do campo fica trabalhando para os outros aí ok então precisa se organizar precisa se organizar precisa conhecer o que é cooperativa sem politicagem pessoal isso aí é que precisaria entendeu cooperativa para o bem de todos aí ia ver como é que é o nordeste e você também que tem ideias aí separatistas falar separar não pessoal nosso Brasilzão é grande e tem que continuar desse jeito aí porque eu tenho pessoas igual Ana Gaúcha igual Paulo Paulo de Limeira que são irmãos nossos pessoal eu tenho irmãos no sul tenho em Santa Catarina entendeu são tudo pessoas não são pessoas falsas não eles falam de coração então deixa a política de lado e pensa que você é irmão nós somos irmãos que falamos a mesma língua e mesmo se falasse russo seríamos irmãos entendeu pessoal mas vamos lá vamos seguir em frente aí pois é é Nilson Nunes é de Guaianá de São Paulo é Guaianá é perto de Ferraz onde nós morávamos né que maravilha um abraço para você maravilhosa naquela feira de Guaianá ah tem já comprei tinha bastante lá não só tinha pimenta biquinho não bastante pimenta viu pessoal Joás Mendes é de Santa Tereza Espírito Santo um abraço Joás meu amigo Deus abençoe a sua vida viu Daniel Vicente Areias está sempre com a gente ele é um pernambucano aqui mas mora para o lado do norte aí né Daniel meu amigo Deus abençoe a sua vida a sua família fique com Deus tá um abraço família Severino Ferreira cabarretada de Juazeiro Bahia meu conterrâneo aí um abraço meu amigo Deus abençoe está sempre com a gente pessoal Juazeiro na Bahia para quem não conhece é vizinho pessoal de Petrolina aqui pense num lugar que produz fruta 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 tudo que é tipo de fruta nós somos uma vez eu fui uma vez de caminhão pessoal e deveria ter o canal naquela época deveria ter feito um trabalho fui de caminhão o rapaz estava com a carga de 15 mil quilos de melão que foi colhido em Juazeiro na Bahia e foi para lá e o que o pessoal da fazenda deu de refugio tinha melão que era do tamanho de uma melancia nós fomos tentar chupar um eu e esse caminhoneiro não é de Jaci gente boa de Brejo Santo no Ceará entendeu e a gente não deu conta do tamanho do melão e ele falou Genildo esse aqui é refugio dar pra gente aqui será que ele vai ver esse trabalho como que eu gostaria um abraço para os nossos irmãos cearenses de Brejo Santo um abraço para todos os caminhoneiros exatamente nossos irmãos nossos irmãos e acaba vendo o trabalho de nossas pessoas pense no povo que trabalha muito trabalhador esses aí também deveria ser mais reconhecido porque se não fosse os caminhoneiros não tinha o alimento na mesa né porque exatamente o Brasil todo né 15 quilos de melão que foi daqui para São Paulo e foi lá até o Ceagéspia em São Paulo um abraço por nossos irmãos baianos de Juazeiro por nossos irmãos pernambucanos de Petrolina somos todos irmãos união sempre viu pessoal já falei do Severino Maria Gildete é de Taubaté São Paulo olha aí os paulistas a locomotiva do Brasil é São Paulo maravilhoso viu Deus abençoe os nossos irmãos paulistas pois é Aldeliza Sena Alcântara São Paulo olha aí nossa amiga que está sempre conosco Deus abençoe a sua vida José Dilson Santos de Americana São Paulo Sertão de São Paulo interiorzão americana Santa Bárbara do Oeste Piracicaba aliás um abraço para o meu irmão em Piracicaba minha cunhada Marisa Deus abençoe a vida de vocês um abraço Marisa um abraço cunhado Sertãozão paulista maravilhoso viu pessoal está muito em cima isso aí melhor é Noel Vieira e família é de Londrina no Paraná outro estado maravilhoso aí pessoal pessoal paranaense pessoal gente boa demais o brasileiro de uma maneira geral é um pessoal gente boa viu pessoal José Araújo é de Barueri São Paulo mas ele é nascido aqui em Garanhuns no Pernambuco brasileiro está todo espalhado aí pessoal somos todos brasileiros para você ver camarada está lá em São Paulo fala um sotaque assim paulista igual do genio do paulista igual do genio do que de repente é aqui pernambucano é baiano entendeu pessoal que maravilha né é brasileiro é brasileiro Gil Deire Joana da Chacra G e J nossos irmãos aí maravilhosos estão sempre com a gente é casal abençoado um abraço Joana Deus abençoe a vida de vocês cada dia viu pessoal genio de nininha sertão sincero nini genio do o canal do abraço que maravilha é Eliud Albuquerque e esposo Alírio é de Paudalho Pernambuco aqui ó aos nossos irmãos pernambucanos conosco aí Deus abençoe a vida de vocês viu casal Cido Nunes Cido Nunes eu já tinha citado ele é o Cido Nunes ele é de São Paulo mas ele na verdade parece que é aqui diz aí Cido nosso irmão deixa eu ver aqui como é que começou é é verdade não tem aqui não Roseni do Nascimento um abraço pra você ok Argentina Luz e esposo são de esposo José Roberto é de Osasco são de Osasco é lugar maravilhoso que é Osasco nós já moramos lá um abraço pessoal aproveitando já que tá em Osasco um abraço pra comadre lá em Osasco a nossa comadre aí pessoal um abraço Silvia um abraço pra Thaís sua filha abraço para o noivo agora futuro esposo que vão casar em dezembro que pena que a gente não vai tá aí né Nininha nós convidados né mas não tem condições nossa amiga Gilmara de Taubaté uma pessoa gente boa demais um abraço Gilmara carinhosa tem uns netinhos maravilhosos tá sempre conosco aí nos desejando bom dia tá sempre falando com você né sempre falando pessoal fala no whatsapp comigo aí que você tenha bons dias boas semanas bons anos Deus abençoe a sua vida falou do do esposo dela que é mineiro e que gosta de uma farinha falou que parece baiano mas farinha pessoal tem um lugar aqui no Pernambuco que faz uma farinha aqui perto né é como é que é Breche Brejo Santo não Brejo Santo é no Ceará entendeu pois é Santa Cruz da Baixa Verde pessoal fica aqui perto perto de Serra Talhada faz uma farinha que eu que fui criado em São Paulo não sou muito chegado em farinha e tem uma rapadura também né e a rapadura também pense qualquer dia nós vamos lá mostrar um trabalho pra vocês viu pessoal quando Deus preparar tudo é no templo de Deus exatamente Maria Gildete também perdão é de Taubaté São Paulo um abraço Maria Gildete Alaide Tavares não falou de onde mas fale por favor Deus abençoe a sua vida Lourdes Pérez é de Rolândia Paraná o Paraná tá em peso aí conosco pessoal ô nossos irmãos paranaenses maravilhosos um abraço de norte a sul amazonenses Deus abençoe a vida de vocês pessoal Claudinete Tereza é de Bonito Pernambuco olha os pernambucanos aí mostrando a sua força eita lugar da cana caiana lugar da rapadura lugar da melancia do melão pessoal eu vou fazer um trabalho aí qualquer hora e mostrar quanto que produz aqui o nosso nordeste de fruta aí vamos comparar com outros países aí afora aí Petrolina Pernambuco aqui Juazeiro na Bahia já manda já há uns dois anos ou três se eu não me engano já manda manga lá pra África do Sul fecharam o contrato de manga as nossas mangas deliciosas aqui brasileiras nordestinas a gente até teve em Petrolina né já faz um um tempinho mas não deu porque a gente tinha horário marcado com o médico é pessoal foi correria né mas quem sabe um dia né exatamente Fátima Ribeiro quer um abraço aí da Nininha ô Fátima sinta-se abraçada que Jesus te abençoe também viu um beijo amiga e Severino Júlio da Silva irmãos brasileiros igual Nini Genildo do Sertão Sincero todos os irmãos vamos nos abraçar em união porque Deus nos ama pessoal Deus não quer desunião não Deus quer união fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês quero mandar também mais um abraço mais uns alguns né abraço pra minha prima para Naíba socorro toda a família a madrinha Tereza faz muito tempo que eu não falo com ela que Jesus te abençoe o seu João né amor que a gente foi lá o seu João bacana demais toda a família de Paranaíba eu não vou citar o nome de todos porque são muitos né mas que Jesus abençoe a cada um de vocês aí de Paranaíba do Mato Grosso do modo geral Mato Grosso lindo e maravilhoso e também quero mandar um grande abraço pro meu sobrinho Tiago que Jesus te abençoe é tudo no tempo do Senhor tá Tiago em Ferraz de Vasconcelos confia que vai dar tudo certo essa cirurgia pra você né tá na mão do Senhor e ele é o médico dos médicos né estamos orando por ti um abraço pra Thaís a esposa dele um beijo pra minha sobrinha a Natália e Valentina o Júlio também né um abraço Julião um abraço também pra José Falaene José Falaene Aneris de Milagres no Ceará Terra Bonita se você não conhece venha conhecer o Ceará pessoal um abraço também pra Jaqueline de Recife e todos vocês aí Jaqueline Andrade sinta-se abraçado que Jesus abençoe vocês lugar bonito Recife eita venha conhecer o Pernambuco venha conhecer o Nordeste pessoal e se encantar como nós nos encantamos fique com Deus Deus abençoe a vida de vocês que Jesus abençoe cada um de vocês sinta-se todos abraçados mesmo aqueles que não estão aqui o nome de vocês mas que Jesus abençoe obrigado aí e com Jesus vai tudo bem fiquem com Deus meus amigos beijo tchau até mais e aí e aí